Alô minha galerinha de Murungu, Paraíba, aqui quem fala é o cantor Robinho Show Gente, tô passando pra dizer que meu sucesso também toca com meu parceiro, Del Ferreira Vamos simbora! Olha só amigo o que aconteceu, já faz uns 12 anos que ela traiu eu A mesma idade que o Old Bar tem, mas mesmo assim eu amo porque ela me faz bem Amigo não quero tomar cerveja, vou tomar um Old Bar para sofrer Eu vou tomar o Old Bar pra rebater, eu vou tomar o Old Bar pra rebater Pra acabar com esse amor que me faz sofrer, pra acabar com esse amor que me faz sofrer Eu vou tomar o Old Bar pra rebater, eu vou tomar o Old Bar pra rebater Pra acabar com esse amor que me faz sofrer Pra acabar com esse amor que me faz sofrer Que me faz sofrer Essa é nossa, essa é nossa, Robin, show! Olha só, amigo, o que aconteceu Já faz uns doze anos que ela traiu eu A mesma idade que o Odipa tem Mas mesmo assim eu amo porque ela me faz bem Amigo, não quero tomar cerveja Vou tomar o Odipa para sofrer Eu vou tomar o Odipa pra rebater Eu vou tomar o Odipa pra rebater Pra acabar com esse amor que me faz sofrer Pra acabar com esse amor que me faz sofrer Eu vou tomar o Odipa pra rebater Eu vou tomar o Odipa pra rebater Pra acabar com esse amor que me faz sofrer Pra acabar com esse amor que me faz sofrer E me faz sofrer Estou na Robin, show! Simbora! Alô, minha galerinha de Murumbu, Paraíba Que quem fala é o cantor Robin, show Gente, tô passando pra dizer que meu sucesso também toca Com meu parceiro, Théo Ferreira Vamos, simbora! E deve tá achando que já é A primeira da minha vida Já te tirei do fixado Já não é mais bem-vinda Eu demorei a perceber Que você não merecia O meu amor sincero Pra você não servia Com meu sentimento não se brinca, não Tá machucando o meu coração Que sempre se apaixona pela pessoa errada Coração bandido que sempre falha Que já cansou de levar a porrada Que sempre se apaixona pela pessoa errada Coração bandido que sempre falha Que já cansou de levar a porrada Que sempre se apaixona pela pessoa errada Coração bandido E deve tá achando que já é A primeira da minha vida Já te tirei do fixado Já não é mais bem-vinda Eu demorei a perceber Que você não merecia O meu amor sincero Pra você não servia Com meu sentimento não se brinca, não Tá machucando o meu coração Que sempre se apaixona pela pessoa errada Coração bandido que sempre falha Que já cansou de levar a porrada Que sempre se apaixona pela pessoa errada Coração bandido que sempre falha Que já cansou de levar a porrada Que sempre se apaixona pela pessoa errada Coração bandido que sempre se apaixona pela pessoa errada Coração bandido Coração bandido